Eu sou um bolinho de arroz, de arroz Meus bracinhos vieram bem depois, bem depois Minhas perninhas ainda estão por vir, estão por vir Mas não tenho boquinha pra sorrir, por quê, por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz, de arroz Meus bracinhos vieram bem depois, bem depois Fala galera, chegamos na Serra Nevada Como vocês podem ver, a Serra não está mais nevada Porque já é primavera A gente trouxe o Anderson e a Fran pra conhecer a neve A gente vai ter que andar um pouco pra eles verem a neve Só está a parte de cima mesmo, ali nevada Mas aqui já derreteu tudo, porque é primavera, né? Dá pra ver um pouquinho no chão ainda Na verdade parece gelo mesmo de congelador, ó Não é mais neve, tá vendo? É um gelinho de congelador, o bagulho doido Mas que tu passou bala e vomitou no carro Você está melhor? Não estou, não estou Essa é a Serra Nevada Tinha que ser mais serra de nada Nefe, nefe não sou feno Melhorou? Passou no jogo? Melhorou? 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 Você é o quê? Uma raposa? Um raposão, né seu porro? Raposo Tavares Ó, lá em cima tem um pouco de neve também ali na grama Ali tem neve Mas é uma neve muito fake, velho É neve de congelador, ó Ó É aquele gelinho que você tira do congelador, ó Quando a geladeira está descongelando, é igual Já derreteu tudo Aqui tem um pouco também Aqui tem um pouco de neve também A câmera caiu aqui, ó Sai! Are you listening? Damn Uh Yeah Galera, a gente está duas horas procurando neve Mas a gente não acha Só tem gelo de congelador aqui Então a gente desanimou e estamos descendo Porque está ameaçando chover também Olha como está o céu Que delícia Olha que delícia Então a gente já está descendo de novo para o carro E vamos sair fora Tentar descer devagarinho Que o Marcos enjoou e vomitou na subida E vamos quebrar, mano Vem com o pai Vamos com o pai Que a mãe já não tem mais coluna vertebral Vem Vamos revezar a coluna vertebral com o pai Vamos? Aventuras Brancoala Pronto, achei meu celular Tudo ok E o Marquito, está bem? O Marquito escorregou? Você está bem? Deixa eu ver seu pé Inc, inc, inc Tudo ok papai Eu sou um rapazião Bom dia galera Está frio E aí galera, está frio aí? E aí Eu não sei, vai. Eu vou pegar um picado, vai. Eu vou pegar um picado, vai. Eu vou pegar um picado, vai.